Oito de seis, né? Oito de seis, é. 1934. E o concerto do sapato tem algum segredo? Não, não, não. Não, não, não. Segredo não. Essa profissão eu trabalho desde 1949. Eu aprendi criança. 1949. Eu já trabalhava nela. É, parabéns. A piscina aqui tem muita coisa, né? É. Essa ferramenta aqui é o quê? Essa ferramenta aí é... Hein? Como é? Os acabamentos, os calçados. É, pra lixar, é? É, lixar. É, por rio, ó. Aqui cê faz o quê mais? Troca solado, o que mais? Eu faço novo. Antigamente eu fazia muita bota aqui pro solégio, mas eu deixei de fazer novo. Agora eu tô só concessão. Ah, cê sabia, cê fazia sapato, né? É, fazia novo, era. Antigamente fazia novo. Ah, quantos anos de profissão? Em 49 já trabalhava nessa profissão, ganhava pelo que fazia. Ah. Em São Paulo eu fui três vezes a última vez, fiquei oito anos. Nunca mudei de serviço. É. Tá com quantos anos agora? Hein? Tá com quantos anos? Já fiz 89, agora... Ah, é. O ano agora que vem eu já vou fazer 90. Ah, tá. Eu sou de 34. Tá de parabéns. Obrigado. Obrigado.